Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o tutorial sobre o reconhecimento facial da Nubank, tá? Eu já fiz o vídeo sobre o Pix, como fazer o Pix, como fazer o Pix pelo QR Code, e hoje eu vim tirar a dúvida de vocês, né? Eu falei que ia trazer o vídeo, então eu tenho que trazer. Galera, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, que tá bem curtinho, tá? Não vou enrolar nada vocês. Vocês precisam ficar até o final do vídeo para não perder nada e aprender a fazer tudo certinho, tá bom? E como faz, pelo amor de Deus, para depois dizer que eu não ensinei direito, tá? Após colocar a senha, ele vai estar pedindo o reconhecimento facial de algumas pessoas, tá bom? Eu entrei aqui na área onde fala sobre o reconhecimento facial e por que que eles pedem isso, tá bom? Vamos primeiro ver o por que que eles pedem e depois eu vou estar falando com vocês sobre isso. Gente, desculpa, tem um galo aqui que ele é chato, velho. Então, o galo não vai impedir a gente de fazer esse vídeo, sinto muito. Fui fazer uma transferência e o aplicativo pediu para eu tirar um vídeo ou eu fazer um vídeo ou selfie. O que isso significa? As transferências consideradas suspeitas, eles pedem, tá? Que o nosso usuário confirme sua identidade através do fluxo de reconhecimento facial, evitando, assim, possíveis fraudes, tá? Essa tecnologia é utilizada para garantir que somente você será capaz de fazer essa transferência. Se nesse momento em que você clicou para confirmar a transferência e digitou sua senha de 4 dígitos, você entrou nesse fluxo. Basta seguir o passo a passo mostrando no aplicativo. Só que, galera, eu sei que tem gente que a câmera, às vezes, não tá prestando, tá bom? Ou, então, acha muito chato esse negócio de toda vida que for fazer um pix, tá lá, né, pedindo para que você faça uma selfie ou um vídeo e você quer retirar isso, tá bom? Ou, então, tá com problema, como eu falei para vocês. Você tem aqui o contato, tá? E-mail ou chat. Eu preferi o quê? Clicar no chat, né? Como eu mostrei, eu acho que eu cliquei muito rápido, mas tudo bem. Você pode estar entrando no chat da Nubank e explicando o problema. Olha, eu tô com esse problema na minha câmera. Tem como eu fazer de outra forma, ou enviar a foto por um contato. Ou, então, você pedir, né, de outra forma. Ou, então, eu somente quero retirar esse reconhecimento facial. Você explica o problema aqui, tá bom? Para os especialistas, os atendentes aí da Nubank. E como que eu faço, tá, para estar entrando nesse chat? Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, onde vocês vão encontrar, tá? É bem fácil, bem simples. Eu garanto que todo mundo vai fazer. Então, família, já fortalece no like, tá? E se inscreva no canal. E deixe seu comentário aqui no vídeo. Antes de você fazer o Pix, tá? Você entra nessa área, né? Que eu já tinha ensinado a vocês. A área Pix. E aqui, família. Tem aqui em cima, ó. Onde você pode clicar, tá bom? Para estar falando com o chat da Nubank. Ou, então, tirando dúvida, tá? Ó, ficou com a dúvida sobre o Pix? Acesse nossas perguntas e respostas. Ou fale com a gente pelo chat, tá certo? É só falando pelo chat que você consegue tirar lá as dúvidas de vocês, família. Tchau, 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 tchau.